O que é o direito de adotar o animal? ele tem que estar sujeito à fiscalização sem nenhum aviso prévio. Fora isso, a cada seis meses, este adotante deverá encaminhar aos órgãos, a esse órgão que concedeu, documentos que comprovem o bom cuidado com o animal. Bom, essa fiscalização pode também discutir o seguinte, não, o poder público não é eficiente para fazer a fiscalização, enfim, ele é falho, as pessoas não vão cuidar bem dos animais e no final isso vai ser um uso abusivo, enfim. É preciso lembrar que existem vários órgãos de defesa dos animais e eles podem, em convênio com a prefeitura, fazer essa fiscalização.